Paulo Guedes não privatizou porque não quis e estou aqui para provar para vocês com o texto da lei, especificamente da lei do Plano Nacional de Desestatizações, que mostra todas as empresas que o Paulo Guedes poderia ter privatizado sem autorização do Congresso Nacional, mas escolheu não privatizar junto com o Bolsonaro. Muito bem, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para que você entre aí no nosso Discord para mandar sua sugestão de projeto, de lei, né? Vou fazer alguns vídeos aí falando sobre projetos que eu entrei a pedidos, a sugestões, a ideias aí de vocês. Também no nosso canal do Telegram, agora que está com tudo que é conteúdo de política está com alcance cortado, a maneira de ter um canal direto com você é, e você não perder nada, é ter o nosso canal aí no Telegram. E também agora estamos com a Academia MBL para você que quer fazer parte do movimento, para você que quer ser um formulador de políticas públicas, um acadêmico, ou ainda um coordenador político, ou um porta-voz, como eu sou, disputar a eleição, debater, na entrevista, participar dos debates públicos. A gente está aí com um curso de formação continuada aí para você, que deseja fazer parte de alguma maneira aí do movimento liberal brasileiro. Muito bem, então vamos lá falar sobre as empresas que o Paulo Guedes poderia ter privatizado sem autorização do Congresso, que na verdade, tecnicamente, não é que o Congresso não precisa autorizar, é que o Congresso já autorizou, e já autorizou, lá em 1997, o governo Fernando Henrique Cardoso aprovou o Programa Nacional de Desestatização. E o Programa Nacional de Desestatização diz que, basicamente, todas as empresas que o governo quiser podem ser privatizadas, com exceção de algumas, e tem algumas bem grandes, algumas das principais empresas, que são elas, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e as empresas públicas ou sociedades de economia mista, que exerçam atividades de competência exclusiva da União. E quais são essas empresas? Essas empresas são os monopólios estatais, são os monopólios que a Constituição de 1988 garantiu para a União, para o governo federal brasileiro. Então, para saber quais são essas empresas, que são monopólios, que detêm monopólios da União, vamos pegar aqui o nosso livrinho, que ele é da Constituição Federal de 1988. Artigo 177, põe aí na tela o editor, constituem monopólio da União, pesquisa e lavra de jazidas de petróleo, refinação de petróleo, transporte marítimo de petróleo. Então, atividades envolvendo petróleo, ou seja, a Petrobras, não pode ser privatizada sem enviar um projeto para o Congresso Nacional, porque é um monopólio constitucional. Para quem diz que a Petrobras não tem um monopólio, que é dividido com outras empresas, mentira, o monopólio é constitucional, garantido pela Constituição brasileira, enquanto não for mandada emenda à Constituição, a gente não pode mudar isso, e justamente por isso, Petrobras está dentre as empresas que não podem ser privatizadas, junto com o Banco do Brasil e a Caixa. Além disso, empresas que explorem, que industrializem, que comercializem, que façam qualquer tipo de exploração comercial de minérios e minerais nucleares e seus derivados, também que são empresas excepcionais, agora me vem de cabeça no Clebras, que acho que trata desse assunto, mas são pouquíssimas as empresas que o Plano Nacional de Desestatização não deixa o Bolsonaro, o governo federal, qualquer que seja o presidente da República, privatizar. Vamos então partir para quais são as empresas, listando algumas aqui, que o Bolsonaro poderia ter privatizado sem autorização no Congresso Nacional, ou seja, não privatizou porque não quis, não vem com essa desculpa de que não teve o Congresso Nacional, primeiro porque, ainda que ele tivesse enviado privatizações para o Congresso e o Congresso não tivesse aprovado, é função do governo também formar a maioria. É claro que um Congresso oposicionista pode causar muita dor de cabeça para o presidente da República, mas ele tem casa civil para isso, ele tem liderança do governo aqui dentro da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional e no Senado, para isso. Existe estrutura, existem servidores públicos pagos para que o governo forme a maioria do Congresso Nacional, então, mesmo que ele tivesse enviado, não seria desculpa, mas sequer enviou e a maior parte não precisaria ter enviado. Uma das mais famosas, né, EBC, famosa TV Lula, né, TV estatal, coisa de século passado, coisa de regime comunista, né, se tem uma televisão estatal deficitária, que tá aí, que ninguém assiste, que tá aí só para fazer propaganda do governo, né. O Bolsonaro ainda colocou narrador de futebol para ficar dando vivas aí para ele, pago com o nosso dinheiro, um negócio realmente bizarro e que ele não privatizou, porque não quis. Valec, Infraero, Ceitec, CBTU, Trens Urb, Dataprev, Engéa, Nave Brasil, a Nave Brasil, diga-se, foi o Bolsonaro que criou, né, até agora o saldo de privatizações do Paulo Guedes está a menos um. Não privatizou nenhuma empresa e estatizou uma, criou uma empresa estatal. A Serpro, a Telebrás, a Codevasp, a CPRM, a Conab, a BB Tecnologia. A BB Tecnologia, ela é a antiga cobra, a empresa de tecnologia da ditadura militar, né, o regime militar no seu pensamento nacional desenvolvimentista. Muito bem sucedido que nós vemos hoje, né, vários computadores nacionais aí sendo exportados, né, desbancando aí os computadores da Microsoft, desbancando aí os celulares da Samsung, né, a gente tem realmente uma grande produção nacional, né, um pensamento para quem é impulsiristas de plantão, né, que ainda acham que nacional desenvolvimentismo funciona, tá aí a cobra, hoje BB Tecnologia, de exemplo de como é uma política induzida, política econômica induzida pelo Estado fracassa miseravelmente quando você não tem simplesmente um ambiente de negócios favorável para que a iniciativa privada possa atuar e aí sim transformar o país em referência em tecnologia ou qualquer outro setor. Então a BB Tecnologia, a EPE, a EPL, a INB, a CEA GESP, né, que o Bolsonaro deu aquele famoso discurso falando que ninguém vai estatizar isso daqui, enquanto eu estiver aqui, ninguém vai sucatear isso aqui, é de vocês, não sei o que, um discurso de fazer inveja a Dilma Rousseff e Getúlio Vargas. Você falou que ninguém vai estatizar isso aqui. Ah, é? É, ninguém vai privatizar isso aqui. Errei, então, o Bolsonaro falou que ninguém vai privatizar isso daqui enquanto eu estiver aqui, não sei o que, não sei o que lá. Então, deu uma pequena falha no engano aqui no raciocínio. A CODEBA, COC, CODESA, CODESP, CODERN, PPSA, Imobras, Casa da Moeda, BGF, ING, ACEITEC e várias outras. Então, as principais empresas que o governo precisa mandar, precisa da autorização do Congresso Nacional para privatizar, são o Banco do Brasil, a Caixa, a Petrobras, os Correios e algumas outras, né, mas essas são as principais. Todas as outras, dezenas de empresas estatais, já foi aprovada a autorização, o Bolsonaro sequer precisa trabalhar, porque o Fernando Henrique já fez o trabalho por ele. Em 1997, aprovou o Plano Nacional de Desestatização e o Plano Nacional de Desestatização diz que basta, né, o Conselho, né, o Conselho de Desestatização incluir a empresa no Plano Nacional de Desestatização por decreto e ela já pode ser privatizada. E esse Conselho é formado por quem? É formado pelo Presidente da República e pelos seus ministros. Ou seja, o Bolsonaro privatiza e coloca no decreto quando ele quiser. E se não privatizou até agora é porque não quer, porque é um estatista vagabundo que não quer privatizar absolutamente nada. Assim como o Paulo Guedes, que fica falando que vamos privatizar não sei o que, vamos zerar o déficit, vai ter um orçamento de 5 bilhões, 2 bilhões, vamos mandar um trilhão agora para o Congresso Nacional, vamos 3, 4, 5, 6 meses, a gente vai anunciar 3, 4, 5, 6 grandes privatizações e é isso aí. E agora vamos zerar o déficit público, vamos acabar com a dívida, porque aí vai acabar com esse negócio, essa história aí, vai ser dólar na lua, juros baixos, vamos acertar aqui com o Roberto Câmara, não sei o dólar assim, é praticamente um Ciro Gomes do liberalismo. Tira números de um orifício metafísico, né, do mundo das ideias, né, ele vai lá, puxa esse orifício metafísico e tira os números de lá e basicamente não entrega absolutamente nada, porque ele não quer. É decreto, é uma assinatura, é uma canetada. Assim como eu assino projeto de lei, que eu vou lá, vou lá, assino quem? Projeto de lei. Ele poderia fazer exatamente a mesma coisa. Assinou, privatizou. Assinou, vendeu. Mas mais simples do que dar a palestra de uma hora para enganar o mercado financeiro fazer. O mercado financeiro não, né, porque boa parte do mercado financeiro sabe que o Paulo é só palestrinha, né, o famoso Papo Guedes e só está aproveitando para ir na onda da subida e na hora, quando começar a descida, os principais atores de mercado já vão ter vazado e quem vai tomar no orifício metafísico são as pessoas físicas que estão na bolsa. Mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, poderia ter privatizado tudo, poderia ter privatizado dezenas e dezenas de empresas estatais, mas não vai privatizar porque não quer privatizar, porque quer manter essas empresas estatais para manter os cargos para os seus novos amiguinhos aí. do Centrão e para garantir, não que esse Centrão vote reformas. Porque se fosse para dar cargo para o Centrão, para o Centrão votar reforma, até, eu até passava um pano assim, ai, ai, esse Bolsonaro fica dando cargo aí, mas, né, se ainda fosse para fazer o país crescer, para tornar o ambiente de negócios melhor, para privatizar, para botar o negócio assim, ó, eu vou dar os cargos agora, mas no longo prazo, meu irmão Brasil vai estar a zero bala tinindo. Aí eu ia estar, ai, ai, esse Bolsonaro fica dando cargo aí para o PP, não sei o quê. Mas não, o Bolsonaro está dando cargo para se livrar da cadeia, para livrar os próprios filhos da cadeia. Aí, meu amigo, aí é perder no curto prazo para perder no longo. Não, não tem, só quem ganha com isso é ele e os deputados que ficam se elegendo aí, inaugurando o asfalto, né. Então, é isso aí. Um abraço e não vamos questionar nada. Um abraço e não vamos questionar nada. Um abraço e não vamos questionar nada.